Fala, fala galerinha! Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Norberto e isso aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer de forma descontraída, mas nem por isso desorganizada, as leituras do mês de outubro durante o qual aconteceu a Maratona Literária de Halloween 2020. A Maratona Literária de Halloween aconteceu durante o mês de outubro inteiro, como eu acabei de dizer, e quem organizou ela, quem chamou todos pra participar foi Melina Souza do canal Tea with Mel, eu vou deixar até o link do canal dela aqui no box de descrição. E sábado agora, dia 31, aconteceram várias lives de encerramento, começando de 3 horas, outra de 6, outra de 9 e outra de meia-noite lá no canal de Melina, pra fazer o encerramento da Maratona e tudo mais. E eu li alguns livros, li todos os que eu me propus lá no começo do mês? Não, porque o quê? Eu me propus a ler, deixa eu ver aqui, 16 livros, 17? Só se eu tivesse doido, em outro planeta que eu ia conseguir cumprir essa meta. Mas eu li bastante coisa e tô muito feliz com o resultado. Vamos lá, começando primeiro pelos contos que eu li durante o mês. O primeiro deles foi A Noite Tem Mil Olhos, de Alex Silva. Ele faz parte da coleção Carcaraz e é um conto que vai abordar o tema Sertão Punk, que é um tema que tá surgindo, aí já tem algumas coisas sobre ele. Nesse conto aqui, como diz no próprio e-book, o Nordeste virou um centro de prosperidade, graças às ações dos coronéis, gostando deles ou não. São tempos ainda tenebrosos, mal saímos de uma crise que quase lascou com tudo. O governo atual tá sendo formado com muita labuta, há paranoia por todo lado. E você acha certo sair por aí contando histórias sobre assombrações? Chupacabras? Demônios e alienígenas caçando pessoas em fazendas e beiras de estradas? Esse conto é um conto que tem, então, seres sobrenaturais. Nele, o Nordeste se separou do Brasil e agora tem algumas brigas entre os territórios, entre as terras. E o conto vai se passar basicamente em um bar, onde tem uma discussão que termina com a aparição de um ser desses sobrenaturais. Ele é um bicho genuinamente brasileiro, como se fosse um lobisomem, mas com características de primatas, misturado com as características de uma anta e de um tamanduá, com cascos, pelos curtos, tem toda a descrição ao longo do conto. E ele tem um ambiente de terror muito legal, o que já nos leva à minha próxima leitura. Deixa eu só pegar aqui. Nós somos os santos de sangue durante a noite, também da coleção Carcaraz. Eu nunca lembro de falar esse nome todo, porque é muito grande. E ele é mais ou menos uma continuação do conto anterior, ainda no estilo sertão punk. A gente tem aqui a mesma personagem, que é chamada Capelobo, né? Esse ser, essa criatura. E aqui a cena é mais como se, é mais como se tivesse, não, é na capital, o que acontece. A ambientação do outro conto era mais como se fosse uma cidade do interior, e aqui a gente vai ter uma delegacia, uma questão de policiais, tiro, mais outros seres aparecendo. Um ritmo mais acelerado e um clima mais de ação, apesar de ter um pouquinho do terror ali presente também. Deixa eu dizer que outro conto que eu li foi Modo Aleatório, de Murilo Artesi. Aqui a gente vai conhecer John, que é o protagonista. Ele ficou mudo depois de um procedimento que ele fez na garganta e afetou as cordas vocais dele. Só que antes ele cantava numa banda com os amigos. Daí ele tá ali na escola e chega uma aluna nova. Essa aluna vai se aproximar dele e eles vão começar uma amizade colorida e o relacionamento deles vai aumentar. John descobre fazendo um trabalho junto dela que ela canta e tem a voz muito bonita. Aí o que? A gente já imagina o que é que vai acontecer com essa menina que canta, uma banda que acabou, que provavelmente tem a opção de recomeçar. Eu vou logo dizer que eu me senti conectado a esse conto desde que eu abri, desde a primeira página, desde o comecinho. Primeiramente, porque eu sempre tive o sonho de ter uma banda. Segundamente, claramente, eu gosto muito de música e o conto é 100% baseado, né? Construído em volta, em cima, em torno de músicas. E uma das músicas mais citadas no conto, inclusive eu acho que é a primeira que é citada, é a música Wildfire, da banda Seafrat, que eu não vejo muitas pessoas falando sobre. Eu não sei de muitas pessoas que conhecem essa banda, mas é uma banda que eu gosto muito das músicas, que eu sempre tô ouvindo e reouvindo os álbuns. E me emocionei muito quando eu tava chegando mais pro final, porque tem uma cena com uma das músicas que eu mais amo em toda a minha vida, que é a música Cuff Syrup. Eu não sei falar inglês não, desculpa. E essa música eu conheci através da série Glee, e uma das cenas que marcou muito a minha vida. Eu acho que é uma das cenas que eu mais chorei em toda a minha vida, eu só não chorei mais porque era só uma pessoa chorando. Mas me marcou demais, então tem um significado ali por trás dessa música, na história, tanto da série, quanto aqui desse conto, que vale super a pena ler, que é uma coisa muito emocionante, muito bonita de se ler. E eu fiquei realmente encantado depois que eu terminei essa história. Murilo, pra quem não sabe, já gravou vídeos aqui pro Booktube, no canal Books All Over You, o Baoi, junto de Felipe. E hoje é autor, né? Autor já consagrado, já nasceu consagrado e aclamado com esse conto, que ode que eu dei cinco estrelas. O quarto conto que eu li foi Eu, Meu Melhor Amigo e o Cadáver que Acabamos de Enterrar. E esse foi um conto que eu... foi basicamente o que eu esperava. Uma vibe meio de Halloween, meio que de terror, só que mais leve, mais pra o time gostosuras do que pro time travessuras. Uma coisa bem tranquila de se ler. O protagonista desse conto é Caio, e ele consegue falar com pessoas mortas. As pessoas, quando morrem, os espíritos dela ficam presos ali na Terra, por algum motivo que as prendem a Terra, alguma coisa que elas têm que completar, ou que elas morreram sem fazer, que ficou pendente de alguma maneira. Ele vai ajudar esses espíritos a se libertarem e irem lá pra outro mundo, sei lá, pro além. Só que ele tá ficando famoso entre os espíritos, e os espíritos acabam indo até ele pra poder fazer esse pedido. E dessa vez, ele tá conversando com o espírito de um jovem cantor, que morreu e é muito consagrado, não sei o quê. Só que ele faz um pedido pra eles, que é enterrar o seu corpo, onde ninguém saiba o lugar, pra que ninguém descubra se ele morreu ou se ele desapareceu e tudo mais, porque ele tá com muita vergonha de ter morrido. Daí, Caio vai ligar pro amigo dele, Cedrico, ajuda ele nessa missão. E Cedrico não sabe ainda, né, que Caio tem essa experiência de falar com os mortos. Eu tô muito bravo, porque ao longo da história inteira tem um clima de tensão amorosa entre os personagens. Inclusive, tem até um pouquinho de tensão ali entre o espírito, que acaba rolando uns flentes, uns paquerinhas. E eu fiquei muito curioso pra saber o que faz Caio falar com os mortos. Se tem uma explicação ou não, se é uma coisa natural, se ele nasceu com isso. É uma história que eu vejo potencial se um dia, sei lá, quiser virar um livro e aprofundar mais nessas questões, desenvolver mais os personagens e a gente conhecer mais sobre essas vertentes aí, sei lá. Eu também li o segundo volume de saga, esta HQ, que aqui na minha mão está o volume 3. O volume 2 tá longe, eu tive preguiça de pegar. Mas eu li o segundo, já tinha lido o primeiro faz algum tempo e é muito bom. No segundo a gente vai ter o desenrolar, né, de questões que aconteceram no primeiro, certamente. A aparição de novos personagens, inclusive essa personagem aqui vai aparecer, eu não vou dizer o nome dela. Caso alguém tenha lido só o primeiro, não saiba quem é pra não pegar spoiler. Mas é uma HQ que tem um ritmo muito bom, personagens cativantes, muitos personagens diferentes. A criatividade desse homem aqui, como é o nome dele? Brian K. Volgan. Fiona Staples é a listadora, né? Mas Brian K. Volgan. Não é à toa que ele ganhou tantos prêmios por aí, mundo afora, por causa desta série aqui. Eu tô amando muito, eu acho que eu tenho aqui em casa os sete primeiros volumes e pretendo ler todos, obviamente, porque eu tô simplesmente gostando demais. Inclusive, se alguém quiser ver, né, eu vou até mostrar aqui, abrir um pouco pra vocês verem as ilustrações, sem pegar muito spoiler. Deixa eu ver se eu acho aqui uma bem neutra. Ilustrações como esta, ou ainda como esta, que tá logo no começo do livro, né? Pra alguém pegar spoiler mesmo? Ou até como esta, que tá aqui atrás. O traço é muito bonito, as cores são muito vivas, muito fortes, todos os personagens são muito bem construídos e eu tô gostando demais. Inclusive, tô gostando mais dos vilões do que dos mocinhos. Assim, dos vilões, que eu não sei como é que vai se desenvolver essa história, né? Mas vamos pra frente. Outro livro que eu li, e esse livro eu amei. Eu acho que eu favoritei recentemente, além das 5 estrelas que eu dei, com certeza. Apesar, assim, eu achei que foi um livro muito, 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 muito bom. Quase perfeito, mas não foi perfeito. Só que eu não queria dar 4,5 porque eu achei muito, assim, surpreendente. E fiquei embasbacado. Quem assistiu a live em que eu tava lendo esse livro vai saber, que é o livro Suicídios, de Rafael Montes. Assim como muitas pessoas, eu adorei essa história. Foi muito inesperada pra mim. Ao mesmo tempo que foi esperada, eu imaginei o que fosse acontecer, mas a maneira como as coisas foram acontecendo, se desenrolando pro final, eu achei muito bom mesmo. E sem falar no ritmo dele, que é super acelerado, super bom, do começo até o final. A história é a seguinte. 9 jovens vão pra casa de um deles, pra Oporão, pra se suicidar. Fazer a brincadeira de roleta russa. Ou brincadeira, né? Ou vantagem, ou coisa interessante de se fazer. Só que aí os corpos deles são encontrados de um jeito que é muito improvável, ou sei lá, muito estranho de ter sido encontrado daquela maneira. E a gente vai ter a história construída com base nas anotações que um desses jovens fez durante o momento que tava acontecendo ali o jogo. Em outras anotações que ele fez num diário que foi encontrado no quarto dele. E a gente vai acompanhar também uma entrevista que uma delegada tá fazendo com as mães desses jovens desenvolvidos nessa situação. Então, Rafael Montes, conta comigo pra tudo. Eu tô doido pra ler os outros livros do autor. Vou logo dizer que a minha wishlist tá aqui no box de descrição. Então, se você quiser me dar de presente, eu tô aceitando, viu? Esse aqui foi um livro que eu adorei. Eu acho que foi o melhor, um dos melhores dessa maratona de Halloween. Outro livro que eu li e já tem vídeo aqui no canal é A Dança da Morte, de Stephen King. Tem suas 1.200 e poucas páginas. Eu não li todo nesse mês de outubro. Eu li em setembro também, a metade, durante a leitura coletiva de Patricia Lima. E é um livro que vai tratar sobre uma epidemia que acometeu o mundo todo. Que assolou o mundo todo. Na verdade, é uma pandemia, né? Mas é tratada como uma epidemia aqui. E todos os meus comentários de uma maneira bem geral, bem completa e bem legal. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Então, nesse card aqui que eu vou deixar aqui em cima. É desse lado, né? Eu sempre me perco quando eu tô gravando com esse celular. Se bem que não é pra me perder, né? Porque o braço é o mesmo, não muda. Pulando essa, que eu já falei aqui no canal e não vou entrar em detalhes pra não estender esse vídeo mais do que já está extenso, né? Já vai em 15 minutos aqui. A Garota do Lago, de Charlie Don Lee. Foi um livro que eu li pra o grupo Necrotérios, de Lucas Barros. Ex-canal Fala Lucas. Vou deixar aqui na box de descrição também o link pro canal dele. É um livro que tem uma escrita muito tranquila, muito rápida. E que tem uma cena inicial chocante. É o estupro e a morte de uma garota que foi deixada pra morrer. Vai se desenvolver a história dessa detetive. Que é convocada pra cuidar desse caso. Porque acham que o caso não tem nada de mais. Só que o caso tem muito mais a ver com a vida dessa detetive do que as pessoas pensam do que ela própria pode pensar. Eu vou gravar um vídeo que tem esse livro aqui como peça-chave em breve. Então é só isso que eu vou dizer aqui nesse momento. Mas não foi um livro que eu amei. Foi um livro que eu dei cinco estrelas. Assim... Que eu dei cinco estrelas, ó. Que eu não dei cinco estrelas. Eu acho que eu dei duas estrelas e meia. É assim. Tem muita gente que gosta. Tem muita gente que ama, inclusive. Mas não foi o caso. Não funcionou muito bem pra mim por causa dessas questões. Dizem umas questões... O alto assim que dá um L no leitor. Foi isso que aconteceu, na verdade, aqui. Mas quando sair esse vídeo, vocês venham assistir, viu? Não deixem flopar os vídeos que eu vou fazer pra cá, não. Deixa eu dizer o próximo livro que eu li. Que, na verdade, não foi o próximo livro, assim, diretamente. Foi o primeiro livro que eu li durante o mês. Que foi Contos de Terror para Crianças Insônios, de RM Paiva. Esse aqui é um autor, aqui de Natal. Um autor potiguar. E esses contos de terror, na verdade, não são contos de terror, terror. Alguns são contos de terror, né? De situações sobrenaturais. Umas histórias cabulosas, meio macabras. E muitas delas acontecem aqui no RN, aqui no Nordeste. Mas outras também têm características que se expõem pelo Brasil inteiro. Pelo mundo, por que não dizer? Como a história da Loura do Banheiro. Ou da Mulher Branca do Espelho. Da Mulher do Banheiro. Sei lá como é que se fala na sua cidade. Mas, certamente, você já deve ter ouvido alguma história desse tipo. E são essas histórias, essas lendas urbanas. Esses contos que são repassados por aí. Terror, quando a gente tá na escola, né? Contando com os amigos. Que são base pra formar esses contos daqui. Se eu não me engano, ele tem mais obras. Só que esse aqui é o primeiro livro que eu leio do autor. E é muito rápido, gente. Além de ser muito curtinho, os contos também o são. Né? São muito curtos. E tem ilustrações como esse aqui, ó. Esse aqui, esse conto A Luna Nova. É o conto que tem como base essa história da Loura do Banheiro que eu falei. O carro preto. Esse, o carro preto aqui, eu tinha muito medo. Eita, aí foi tudo. Vocês passaram já por essa situação quando eu era criança. Eu dizia que passava um carro preto com vidro fumê. Na rua, roubando as crianças, sequestrando. E nunca mais apareciam, né? As crianças desapareciam e tudo mais. Nunca soube de ninguém que foi sequestrado pelo carro preto de vidro fumê. Mas, se você já sabe, deixa aqui nos comentários. Ou se você ouviu alguma história parecida com essa. Tem outras histórias que eu nunca tinha ouvido falar antes. Como a história do... Ah, não. Do boneco tem. Olha aqui. O boneco fofão. Ei, minha gente. Quem nunca teve medo do boneco fofão, levanta a mão. Porque eu acho que muita gente teve. Eu mesmo morria de medo do fofão. Não. Deus me livre. Agora tem outras histórias de umas lendas aqui que eu também nunca tinha ouvido falar, não. Mas é basicamente nesse estilo aí. Diz que não é um livro bom pra crianças lerem. Só que eu não vi muita besteira, não. Mas também não tenho como saber. Porque eu não tô dentro da cabeça de todas as crianças. Da cabeça de todas as pessoas. Pra saber como cada um vai receber essas histórias. Eu não achei muito pesado, não. Achei até bem tranquilo. Como se já não bastasse, me meti numa leitura coletiva. A leitura coletiva dos destronados, né? Eles leram o Trono de Vidro. Já tinha lido, então não li de novo. Mas peguei o segundo livro da série, Coroa da Meia Noite, e li durante o mês de outubro. Durante os primeiros 15 dias do mês. Se não me engano foi isso. Minha gente, agora esse aqui foi um grande surto que eu me meti. Não sei pra que eu me meti nessa empreitada. Porque agora eu vou ter que continuar. É pra saber no que é que vai dar. Eu gostei do primeiro livro, gostei do segundo livro, mas não passou muito disso. Eu gostei dos dois. Eu acho que hoje em dia, o primeiro, eu acho que na época, assim que eu terminei de ler, eu gravei um vídeo todo empolgado, efusivo, falando um monte de besteira, não sei o que. O vídeo nem tá mais no ar. Mas esse aqui, o segundo, eu acho que eu dei cinco estrelas... Ou, toda vez que eu tô falando que eu dou cinco estrelas pro livro, né? Dei três estrelas. E só continuei por causa da leitura coletiva mesmo. E assim eu vou fazer com os próximos, que são A Lâmina da Assassina e A Herdeira do Fogo, que estão na tibiar do mês de novembro, na mesma leitura coletiva. Inclusive, tô participando de mil leituras coletivas. Não sei o que vai ser da minha vida como leitor. Agora o povo dizia, no segundo livro aqui fica bom. O primeiro é bom, mas não é tanto assim. No segundo fica bom. Não ficou. Agora já ouvi falar, não, A Lâmina da Assassina tem que ler os contos, porque são muito bons, fantásticos, não sei o que. No terceiro, A Herdeira do Fogo é que vai ficar bom. Eu quero saber quando é que esse bom vai chegar. Porque se não chegar, sinto muito, Sarah J. Maestro, um beijo e fica com Deus. Vamos pra frente, porque a gente tem muito livro pra ler e não teve tempo pra estar se enganchando em série grande, não. Agora se for bom, a gente continua, né? Tem quatro livros que eu não li, então não vou comentar aqui. Mentira, eu vou comentar sim. Já tô pegando aqui. Dois deles são esses aqui, os mangás de Yolkão, que guarda as estrelas. Poderia lê-los hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, pra no começo do mês de novembro ter dito que li mais dois livros? Poderia, mas hoje eu tô com preguiça. Hoje eu sou um booktuder que odeia ler. Mas mais tarde eu vou amar ler, porque inclusive daqui a pouco vai ter live. A leve de encerramento que eu falei lá no começo do vídeo vai ser hoje, minha gente. Daqui a pouco, três horas da tarde, lá no canal de Educarone. Ó, ah, eu tô falando isso como se ainda fosse acontecer. Na verdade ainda vai acontecer, mas no momento que todo mundo tá assistindo isso já aconteceu. Então eu tô falando uma coisa fora do tempo, da linha do tempo. Tô me sentindo em dark. Tiveram dois livros durante o mês, durante a minha maratona, que eu deixei de lado. Eu abandonei? Talvez não. Mas deixei de lado? Com certeza. Um deles foi Tempo de Espalhar Pedras, de Estevão Azevedo, que eu mostro assim de lado, mas ele na verdade é na posição normal. Eu li, eu acho que três ou quatro capítulos. Nem isso. Li dois capítulos. Aqui, ó. Página marcadinha no capítulo 3. Mas o que eu entendi foi que tem uma cidade mineradora, as pessoas são muito pobres, trabalham na mineração procurando pedras preciosas pra trocar por dinheiro, só que tem um político ali que rouba o dinheiro do povo, e as pessoas estão cada vez mais pobres e sem ter de onde tirar sustento, porque é basicamente a tendidade mineradora que fazia as pessoas sobreviverem ali. Eu parei a leitura porque apesar de eu ter entendido isso da história, até visto o que é que tava se passando ali num cenário geral, eu custei muito pra entender isso. Eu li, eu vou dizer a vocês. Vindo de duas páginas em mais ou menos uma hora e meia. É uma leitura que, olha, eu não tava preparado não. Densa, poética, rebuscada, uma coisa muito enfeitada, não sei o quê. Eu comprei esse livro porque ele foi vencedor do prêmio São Paulo de Literatura no ano de 2015, assim como comprei outros livros também, incluindo Assim na Terra como Embaixo da Terra, que eu já falei aqui no canal, já tem um vídeo sobre ele. Eu sinto que essa leitura é boa, mas não tava sendo pra mim naquele momento, porque em live a pessoa nunca lê como ler normalmente fora de live, né? A pessoa não se dedica tanto, uma coisa ou outra chama a nossa atenção e a gente se distrai. Então eu preferi deixar de lado do que ler forçado e começar a não gostar da leitura, porque apesar de estar sendo devagar, arrastada, uma coisa poética, rebuscada, eu ter que refletir e até reler alguns parágrafos pra entender o que tava acontecendo, era uma leitura que eu não tava desgostando, né? E que eu acredito que num futuro eu vou gostar. Quando eu tiver com outra cabeça. Oi, cachorro! Pera ainda! E aí o outro livro que eu deixei de lado durante essa maratona, esse aqui eu tenho certeza que eu não abandonei, eu pretendo pegar de volta, é Honey e o Sino da Divisão, de Jim Anotsu. Parecido com o outro, ele tava bom, mas a leitura pra mim não estava fluindo 100%. Eu tava lendo um capítulo por dia, enrolava pra ler, a minha gramação também não ajuda muito, porque é um pouquinho apertada. E eu não lembro qual foi o livro que eu tinha lido antes desse, que talvez tenha me feito ficar com essa impressão de que essa leitura não ia pra frente, mas eu resolvi não continuar, porque tava ficando atravancada a situação. E a história é muito boa, tem muitos elementos fantásticos aqui, é jovem, tem personagens jovens com esse clima de ambientação de escola que eu gosto muito, e o melhor de tudo é que é um livro de fantasia nacional, de volume único. Então tava bom, mas eu não tava aproveitando, então não deixei pra outro dia. Quero destacar aqui que a banda favorita de Honey, ela tem uma banda também, assim como naquele outro livro, qual foi o livro que a menina tinha uma banda? Modo aleatório, né, que o menino tinha uma banda, no conto de Murilo Artezi. A menina tinha uma banda aqui de metal, core death metal, sei lá, e a banda favorita dela é Nightwish. Aí eu quei, minha gente, quando eu li isso, logo no começo da história, eu fiquei em pânico, eu tava numa live, eu até perdi a concentração na leitura, passei uns 5 minutos pra eu voltar a ler. Porque Nightwish, eu acho que faz uns 20 anos, mais ou menos, que é a minha banda favorita. Desde que eu ouvi pela primeira vez, Nimo, lá no This Game TV, eu me apaixonei 100%. Então eu surteei logo nas primeiras páginas, porque eu nunca ouvi as pessoas falarem sobre a banda fora do nicho específico, do metal, do rock ali. E quando eu vi isso num livro que é popularizado, né, muitas pessoas conhecem isso aqui, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei sentindo que era um livro pra mim. Me conectei diretamente com a história e com o autor. A gente é melhor amigo na minha cabeça por causa disso. Inclusive, Rafael Montes falou do Nightwish também, aqui nesse livro, Suicidas, que tem uma banda também, olha só quantas coisas em comum entre os livros. E eu vou panfletar Nightwish, sim, porque é uma banda que eu amo. Inclusive, existe uma Nightwish Book Tag que eu tô organizando pra trazer aqui pro canal. Acredita se quiser. Quem confiar que vai prestar, confia em mim, pelo amor de Deus. Vim assistir quando esse vídeo sair também. Também não faça flopar esse, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom. E aí você aproveita pra ouvir as músicas que não conhecem ainda, né? Vai respondendo a tag, vai ouvindo as músicas e fazendo parte deste fã-clube maravilhoso. Aqueles. Aí você pensa que acabou? Não acabou. Porque nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu estou às 172 páginas do livro O Feitiço dos Espinhos, de Margaret Rogerson. Primeiro volume, primeiro lançamento da leitura Literalize. E provavelmente, no dia que sair esse vídeo, eu já vou ter terminado essa leitura. Se tudo der certo, vai dar certo. Mas vou fazendo conta aqui dele todo dia em outubro, porque eu sou assim. Tava na minha tibiar. Aliás, eu tinha dito no vídeo das leituras que eu ia fazer durante a maratona, eu lembro que se eu terminasse a tibiar, eu ia pegar esse livro. Mas nem terminei, peguei mesmo assim. E tô amando a leitura até o presente momento. Esse livro tem uma vibe muito boa. E até o presente momento, eu tô repetindo muito essa expressão, né? Tá valendo muito a pena o investimento feito. Apesar de eu ter comprado sem o posto de tecido, que eu achei bonitão. Sem os brindes. Porque eu pensei que ainda tava na pré-venda, não tava mais. Paguei o mesmo preço e recebi só o livro. Fiquei triste? Fiquei. Mas o que tá me confortando é que, primeiro, eu já paguei o boleto. E, segundo, que a leitura tá boa. Por ser uma fantasia de volume único, tem um ritmo muito legal. A leitura é bem ágil, as coisas não demoram pra acontecer. E todo final de capítulo deixa um gancho, uma curiosidade grande pra ler o que vai acontecer logo no capítulo seguinte. Enfim, tô gostando muito. E talvez venha aí comentários futuros sobre este livro aqui neste canal. Aí, quando eu disse que tinha tido muitas leituras, primeiro, esse vídeo já tá imenso, as leituras foram essas e foram muito boas. E, além dessas, como eu já tinha leito no começo, tiveram quatro contos que eu li no Kindle e que não tem como botar aqui quatro contos. Então, eu vou pegar quatro livros pra poder fazer de conta. Um, dois, três, quatro. Pronto. Foi basicamente essa quantidade de livros que eu li durante o mês de outubro. Foi tudo pra mim. Se você se propôs a ler certa quantidade de livros, se você se propôs uma meta que você achou que era impossível e foi impossível e não conseguiu, não tem problema. Vamos todos ler no nosso ritmo, no nosso tempo, sem se importar com as metas, tanto assim, né? Vamos só se divertir porque senão a leitura acaba sendo uma coisa chata, que a gente não tem prazer. Acaba abandonando os livros que já estão na instante que a gente queria ler e passa a não querer mais. Então, vamos fazendo o bem, sem olhar a quem, um atrás do outro, todo mundo feliz. Deixa aqui nos comentários qual foi o melhor livro que você leu. E se você leu algum desses livros, deixa aqui no comentário também pra eu saber qual a sua opinião sobre eles. Vou deixar aqui no box de descrição um link da Amazon, por onde você pode comprar todos os livros que você quiser. Tem livro de submarinos, de americanos, de várias lojas online, conforme for melhor pra você, à sua disposição, à sua escolha. Também vou deixar links por onde você pode assinar Kindle Limited, Amazon Prime e vai ajudar muito o canal, porque o canal recebe uma pequena comissão por cada compra ou assinatura de serviço feita por esses links. Além disso, ontem, dia 1º, domingo, começou a leitura coletiva oficialmente de Eat a Coisa aqui no canal, e eu tô fazendo essa leitura junto de Abner Tico, Paulo, João e Eduardo do canal Literamundo. Os links pra os canais dele vão estar todos na descrição da live, que eu vou deixar aqui nos cards, o link se já estiver liberado. Se não tiver, eu vou deixar aqui no box de descrição, mas de qualquer maneira vocês podem assistir se vocês perderam. Acompanha o grupo no Telegram, o link eu vou deixar aqui no box de descrição, pra você entrar se você ainda quiser fazer parte dessa leitura. A meta é de 22 páginas por dia, 21 páginas por dia, então é super tranquilo pra todo mundo ler, já que apesar do livro ser grande, a diagramação é muito boa. Então se você assistiu esse vídeo até este momento, muito obrigado. Não esquece de acompanhar o Elefante Literário nas redes sociais, se inscrever no canal se não for inscrito, deixa o seu like se ainda não deixou, pra não esquecer em nome de Jesus, e a gente se vê daqui a pouco aqui no Elefante Literário, nos vídeos que vem por aí. Valeu!